Olá, boa tarde, hoje é terça-feira, dia 9 de abril de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade, com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho e começamos com os destaques da edição de hoje. Prefeitura abre cadastro online para viabilizar vacinação contra a dengue. O TEL inicia preparativos para a tradicional corrida do trabalhador. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Diante da chegada da remessa insuficiente de imunizantes contra a dengue, enviada pelo Ministério da Saúde, a Prefeitura de Uberlândia abriu hoje um cadastro online prévio para poder operacionalizar a vacinação ao público-alvo na cidade, definido para crianças de 10 a 11 anos. A estratégia adotada neste primeiro momento pela Secretaria Municipal de Saúde busca garantir o atendimento em conformidade com a nota técnica número 39-2024 do órgão federal, que não estabelece prioridade de vacinação dentro deste grupo, e considera que somente 12 mil doses foram disponibilizadas, o que representa 48,2% deste público existente localmente. Os responsáveis por crianças na faixa etária de 10 a 11 anos poderão realizar o cadastro por meio de sistema no portal da Prefeitura, que foi aberto às 8 horas da manhã de hoje. Em função do contexto limitador de quantidade de doses e da nota técnica, o critério utilizado para contemplar os interessados será por ordem de inscrição cronológica. Aqueles que completarem inscrição com reserva de vaga serão comunicados por e-mail e SMS e deverão comparecer no dia 13 ou 14 de abril, a depender da escolha da data e horário, em uma das unidades destacadas pelo município para aplicação do imunizante Paralelo a isso, por diretriz do prefeito Odelmo Leão, a Secretaria Municipal de Saúde já enviou ofício ao Ministério da Saúde alertando sobre a insuficiência de doses e solicitando revisão da quantidade enviada ao município. Para se ter uma ideia, considerando a atual remessa, outras cerca de 13 mil crianças entre 10 e 11 anos na cidade ainda não poderão ser assistidas, conforme levantamento do Programa Municipal de Imunização. Além disso, o ofício também pede previsão do envio de doses para completar o esquema vacinal das 12 mil crianças que poderão ser imunizadas neste momento. Começam segunda-feira que vem as inscrições para a Corrida do Trabalhador. Como ocorre tradicionalmente, a Corrida do Trabalhador será realizada na pista do Parque do Sabiá no dia 1º de maio, com largada às 8 horas da manhã e percurso de 5 quilômetros. Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 15 de abril gratuitamente pelo site da Time Action ou no Espaço Saúde no Parque do Sabiá, próximo à entrada do Tibere, das 7 horas da manhã às 11 da manhã e das 14 horas às 18 horas até o dia 17 de abril ou até o preenchimento do limite técnico do evento. Os cinco primeiros colocados nas categorias Geral Masculino e Geral Feminino receberão troféus, enquanto os três primeiros colocados de cada faixa etária serão premiados com mini-troféus. Além disso, todos que concluírem a prova receberão medalha de participação. Esta será a primeira prova do Circuito de Corridas da Futel 2024. A Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação receberá, no dia 25 de abril, as propostas de aquisição de 21 lotes do Polo Tecnológico Sul. Até essa data, os interessados podem agendar visitas junto à pasta pelo 3239 2747 ou pelo e-mail agendamentopolo arroba uberlandia.mg.gov.br Por meio de alienação subsidiada, o município disponibiliza os terrenos para instalação de empreendimentos de base tecnológica e atividades de suporte, como alimentação, educação, saúde, entre outros. O serviço itinerante do PROCON Uberlândia chega à Praça da Bíblia, em frente ao Terminal Rodoviário, nesta terça-feira. No local, a equipe do PROCON Móvel atenderá até sexta-feira, das 12h às 17h. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, edição Daniela Aires, tradução em libras, Amanda Valentim, responsável técnico, Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.